Hoje é o dia que Deus escolheu para te mostrar o que fazer para chamar a atenção dEle. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela tua vida. Estamos nesse momento iniciando mais uma hora profética na vida daquele que crê. Porque hoje Deus vai trazer revelação da palavra dEle para você. Não foi por acaso que você chegou aqui. Não foi uma coincidência qualquer. Foi Deus que preparou e separou esse momento para falar com você. Você não estava pedindo uma resposta para Deus. Você não estava em busca de uma orientação. De uma palavra de Deus para a sua vida. Pois hoje Deus está aqui. Através da palavra pronto para falar com você. Para trazer orientação. Para te ensinar um princípio que pode fazer toda a diferença na tua vida. Você que tem buscado incansavelmente a paz. O alento. Um refrigério para a sua alma. Um momento de tranquilidade. Você que tem buscado conquistar algo ou alguém. Deus tem para você uma direção. Uma palavra específica para você aprender como agir em algumas situações na sua vida. E eu quero te entregar essa palavra com muita alegria e com muito prazer. E eu não quero que você perca um segundo sequer distraída, distraído. Por isso, eu farei uma oração específica para que toda a tua atenção se volte para essa palavra. Porque é a palavra de Deus. E olha que interessante. A palavra de Deus é tão poderosa. Que quando você está ouvindo, às vezes você vai me ouvir falar um monte de palavras. Mas uma delas vai iluminar na sua mente. Sabe? É como se você estivesse procurando algo e através de uma palavra os seus olhos se abrem. E você consegue enxergar aquilo que Deus tem para mostrar para você. Por isso, eu quero orar. Para que você não se distraia. Para que você não atrapalhe nada daquilo que Deus tem para falar na tua vida. E se você quer receber essa oração, por favor, coloque o seu nome aqui nos comentários. Para o vídeo, escreva o seu nome. Junto com o seu nome, coloque essa frase. Fala comigo, Senhor. Você pode fazer isso agora? Fala comigo, Senhor. É a frase para você escrever junto com o seu nome. E se você quiser e puder, escreva o nome também dos seus familiares. Pessoas importantes. Pessoas a quem você ama. E mande essa mensagem para essas pessoas. Tá bom? Que essa oração possa alcançar o coração daquela pessoa especial para você. E que Deus possa tocar no coração dela. Aproveita, dá o seu gostei aí. Inscreva-se no canal. Eu quero adotar você e orar por você diariamente. Então, clica no inscrever-se. Clica no sininho e escolha a opção todas. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora os nomes. As pessoas que estão comigo nessa transmissão, pessoas que deixaram seus nomes aqui nos comentários desse vídeo. E eu peço, Senhor, fale com cada uma delas, segundo a necessidade de cada uma. Que elas possam ouvir a tua voz e não a minha. Que elas possam receber a revelação do alto. Que o teu Espírito Santo ilumine a mente e a compreensão delas. Para que ao ouvir essa palavra, elas aprendam a praticar o princípio divino da obediência. Senhor, há pessoas precisando muito de uma direção. De uma orientação. Então eu peço, fale ao coração dessas pessoas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois da palavra, eu farei uma outra oração completa. Apresentando todas as causas diante de Deus. Então fique até o final comigo, tá bom? Muito prazer. Eu sou o Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora. Num oferecimento do livro digital. Os 7 bons conselhos. A palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia. no livro de Marcos, capítulo 14, versos de 3 a 9. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, 14, versos de 3 a 9, diz assim. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pode, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Meus amados irmãos e irmãs, que palavra poderosa! E olha, não é a primeira nem a segunda vez que eu prego acerca dessa palavra de Marcos 14. Mas essa palavra parece que ela, a cada dia, nos conduz a um novo aprendizado. E olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se nós observarmos cuidadosamente o que essa mulher fez e tomarmos como exemplo para a nossa vida, certamente nós alcançaremos sucesso em qualquer área. Seja na família, na vida emocional, na vida profissional, na vida ministerial. E eu quero resumir um pouco aquilo que essa mulher fez aqui. Ela praticou para com Jesus um ato de profunda adoração e reconhecimento da soberania do rei dos reis. Note que interessante, se nós olharmos para a cultura da época, esse tipo de atitude de derramar um perfume tão caro, mas tão caro sobre alguém, era algo que era muito, mas muito incomum de se acontecer com uma pessoa simples. Eu não vou dizer nem pobre, porque pobre não tinha isso de jeito nenhum. Aliás, não sei se você sabe, mas alguns historiadores dizem que o perfume na época era tão caro que ele era vendido para as pessoas mais pobres por gotas. Sabe o que é pegar um conta-gotas e a pessoa comprar ali gota a gota? Pois é, era assim que os pobres compravam o perfume. Então, esse tipo de atitude, essa honra que essa mulher concedeu a Jesus, era algo que era dada aos reis. Os reis, os soberanos, estes sim, eles tinham essa quantia de perfume para o seu sepultamento. Quando eles eram preparados para o sepultamento, os reis recebiam uma quantia dessa de perfume. Olha que interessante, aquela mulher na sua simplicidade, no seu ato de adoração, ela atribuiu a Jesus uma honra que aqueles homens tão estudados, tão conhecedores de leis e das leis de Deus, eles não atribuíram. É interessante como uma mulher muito simples, uma mulher com uma intenção nobre, sublime no seu coração, ela atribuiu a Jesus a honra que lhe era devida, porque ele é o rei dos reis. Agora, o que mais essa mulher nos ensina com a sua atitude? Bem, a primeira coisa que eu preciso falar a você, meu irmão, minha irmã, você que é uma pessoa que tem procurado fazer o bem, você tem procurado ser uma pessoa íntegra, justa, honesta, digna, Eu preciso te dizer, com certa tristeza no coração, que não importa quão boas sejam as tuas ações e as suas intenções, sempre haverá alguém para criticá-las. Porque olha o tamanho da honra que essa mulher concedeu a Jesus. E ela foi criticada por isso. Então, saiba que independente das suas intenções e das suas ações, sempre haverá pessoas para te criticar, para te reprovar, inclusive entre os que você imagina serem os que iriam te elogiar. Os seus irmãos de fé. Sabia que entre os que criticaram o ato da mulher estava um discípulo de Jesus? Exatamente. O discípulo Judas, que era o tesoureiro que trazia a bolsa. O evangelista João vai acrescentar umas informações acerca desse Judas, que ele não era apenas tesoureiro, mas ele era um tesoureiro ladrão. Ele roubava. E sabe, Judas ficou muito incomodado com isso, porque foi ele o que disse que aquele perfume poderia ser vendido por 300 denários. Um denário era um dia de serviço. Era como se você estivesse derramando sobre Jesus ali um ano quase de serviço. Imagina você trabalhar um ano todo quase, porque o ano tem 365 dias. Ali estavam 300 dias de trabalho. 300 dias. Mas foi criticada, inclusive, pelo discípulo Judas. Então, o conselho que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, é esteja preparado, esteja preparada, porque haverá críticas quando você fizer, inclusive, o bem. E o bem a Deus. Pode ter certeza. Mas e aí, você vai deixar de fazer? Vai pular para o outro lado do time? Vai fazer a maldade? Vai ser imitador das obras do inimigo? Claro que não, não é? O segundo conselho que essa palavra nos dá é Não deixe que as críticas e a reprovação roube de você a oportunidade de você expressar seu amor, sua gratidão e sua devoção a Deus. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer usar boca de pessoas para te criticar, para te reprovar, para te caluniar, para você não fazer aquilo que o seu coração está pedindo para você fazer, o seu coração está dizendo para você adorar a Deus, para você glorificar a Deus, para você fazer a bondade. E o inimigo vai tentar, inclusive usando boca de gente de dentro da igreja, para te atrapalhar, para te desestimular, para te desanimar. Mas você não vai parar. Sabe por quê? Sabe por quê que você não vai parar? Você precisa trazer à sua memória que o que realmente importa é o que Jesus fala a teu respeito. Muitas pessoas podem dizer o que for de você, mas elas não te conhecem. Elas não conhecem o teu valor. Elas não conhecem as tuas intenções. Agora, Jesus conhece. Quando aquela mulher foi duramente criticada e reprovada, inclusive por gente da igreja, Jesus disse, deixem-na em paz. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo? Pois os pobres, vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Aqui eu aprendo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Há coisas que nós precisamos fazer para Deus que não dá para a gente deixar para amanhã. Não dá para deixar para uma próxima oportunidade. Aquilo que Deus pede hoje é para hoje. O tempo avança. E nós precisamos fazer aquilo que temos que fazer para Deus o mais rápido possível. E não se preocupe com as críticas. Quem não quer receber crítica, precisa ficar sem fazer nada. E mesmo assim ainda vai ser criticado por não ter feito nada. Então é melhor você ser criticado por ter feito a bondade. Deus está olhando e vai te recompensar. Veja o que Jesus disse. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E aqui estamos nós. Em cumprimento da promessa e da palavra de Jesus estamos falando dessa mulher que praticou a bondade para com ele. Se desprendeu, adorou e o honrou conforme ele merecia. Faça você também, porque o que você está fazendo hoje será contado lá na frente, porque você obedeceu a palavra de Deus. E para isso, eu quero orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, eu apresento agora a vida de cada uma dessas pessoas. Há pessoas que têm sido alvo de críticas, de reprovação, de perseguição. e a essas pessoas eu peço força, meu Deus, coragem, determinação. Renova nelas a esperança e a fé. Renova as suas forças, o seu vigor, para que elas não desanimem de fazer o bem, para que ao seu tempo elas possam ceifar, colher aquilo que elas semearam, a bondade, a generosidade. Eu peço, Senhor, visita pessoas agora, visita aqueles que precisam de um recurso, de um emprego, aqueles que precisam da cura, aquelas pessoas que precisam de paz, de alegria no coração. Visita os casamentos, os relacionamentos conturbados, desgastados. Visita as famílias que estão em desunião, em desacordo. Visita as pessoas angustiadas, necessitadas, e opera, Senhor, uma cura, uma transformação, uma restauração na vida dessas pessoas. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado. A tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu do coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 43 9 2 0 0 1 29 73. Esse é o número da nossa chave Pix, também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave Pix celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui. Se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus, tô indo com ele também. Deem.